Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda mais uma vez ao canal da clínica Uruonco. Eu estou aqui para falar hoje sobre os cistos renais, que são um achado muito frequente em exames de imagens corriqueiros no dia a dia do consultório. Bom, primeiro eu quero diferenciar o que é um cisto e o que é um nódulo, que é uma das perguntas mais frequentes. Cisto é toda lesão com conteúdo líquido e nódulo é toda lesão com conteúdo sólido. Em geral, os cistos no rim, eles são 95% das vezes de origem benigna. A grande maioria da população, em torno de 70% das pessoas, apresentam cistos nos rins. E os cistos também podem estar presentes em outros órgãos, por exemplo, tireoide, a mama nas mulheres, o pâncreas, tanto nos homens como as mulheres e etc. Então, um achado de um cisto é algo relativamente frequente no corpo humano. Os nódulos, em geral, têm um comportamento diferente, em particular no rim. Na maioria das vezes, os nódulos, eles podem sim apresentar um componente agressivo. E, em geral, recomendamos sempre a sua remoção. Em casos particulares, nós podemos acompanhar os nódulos no rim. Mas voltando ao assunto dos cistos. Como eu falei, a maioria dos cistos são de origem benigna. Então, como diferenciar quem são os cistos com esse comportamento e quais são aqueles cistos que têm um potencial, um risco de desenvolver um câncer? Bom, a primeira coisa é, uma vez que o cisto foi detectado pelo ultrassom, um exame com um poder de detecção de imagem, de resolução de imagem um pouco melhor, como a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada, podem ser feitos para avaliar em mais detalhes as características dos cistos. Uma das características mais importantes para tentar descobrir se um cisto é benigno ou maligno é o seu contorno. Então, a forma irregular, a parede do cisto completamente sem um contorno nítido. Além disso, um cisto que possui muitas divisórias, nós chamamos de septações. Ou aqueles cistos que apresentam um conteúdo anormal no seu interior. Por exemplo, um nódulo dentro de um cisto. São características que conferem maior risco de agressividade. Além disso, pela tomografia ou pela ressonância, é possível saber se há fluxo sanguíneo dentro desse cisto, o que aumenta também o risco de desenvolver um câncer dentro dessa lesão. Baseado nessas características que eu acabei de comentar, nós médicos determinamos uma classificação chamada classificação de Bosniec, que serve para dividir os cistos do tipo 1, que são os mais simples, até os cistos do tipo 4, que são os que têm uma maior probabilidade de apresentar um câncer. Para colocar em números, um cisto do tipo 1, ele tem menos de 1% de chance de desenvolver um câncer no seu interior. Já um cisto do tipo 4, que tem divisórias, que tem um conteúdo heterogêneo, um contorno sem limites, ele pode ter até mais de 75% de chance de apresentar um câncer no seu interior. E é baseado nessa informação que nós conseguimos selecionar quem são os pacientes que precisam fazer uma cirurgia para remover o cisto. Em geral, são aqueles que têm o cisto do tipo 3 ou do tipo 4. E quais são aqueles pacientes que podem ser simplesmente acompanhados, que são aqueles que têm o cisto do tipo 1 e do tipo 2. E existe uma categoria intermediária, chamada cisto 2S, que é o de segmento, ou do inglês 2F, de folo. Nesses casos, o cisto pode ter características tanto benignas quanto malignas. E eles podem ser acompanhados de perto antes de nós propormos uma cirurgia de início. Bom, eu espero que com essas informações você possa ter ficado um pouco mais esclarecido, esclarecida, a respeito de um achado tão frequente nos exames de imagem corriqueiros, que são os cistos renais. A maioria das vezes, como já comentei, eles não conferem nenhum risco à sua saúde. Mas é muito importante que você passe por uma avaliação, por um especialista, que é o urologista, para determinar se você precisa ou não um acompanhamento de perto, ou mesmo uma cirurgia para fazer a remoção desse cisto. Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre quais são as principais formas de tratamento com cirurgia ou não dos cistos renais. Em particular, a cirurgia por laparoscopia, com robótica, ou métodos pouco invasivos, como a radiofrequência. Eu espero ter ajudado, eu sigo à disposição e mais uma vez até a próxima! Tchau, tchau!